e aí pessoal a cara do monstro aí eu coloquei a parte do chassi debaixo da cabine da máquina aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui aí aqui é a marca né deixa eu ver se eu consigo ligar aqui que ele fica falhando aí a marca aí né que eu fiz em alto relevo aí mostrei aí escapão ia funcionar a máquina que não deu tempo aí coloquei essa parte de cima aqui ó sozinho pensando no trabalho que deu esse chassi mas não parafusei ainda não que os buracos não bateu nada ali acho que porque soldou puxou tudo né aí o chassi zão da máquina que aqui que acontece ó ó como é que já mudou aqui ó já mudou né como é que ficou top eu pintei essas escadas hoje só que a tinta é secar rápida e os tanques eu tinha pintado ontem e aí pintei as tampinhas aí de preto aí para dar um contraste né ficou legal aí os parafusos aqui não bateu não dá uma renda porque soldou a parte de dentro aí ó lá dá uma renda não bateu aí coloquei uns dois aqui só para parafusar vou ter que arrumar certinho ver a broca aqui de 10 milímetros para passar aí ó e aqui também ó olha o tanto que puxou não bateu os parafusos pode ver aí ó aí eu passei essa tinta aqui mais só para dar uma uma maquiagem aí para tampar um pouco do para ficar mais apresentável pode ver lá tá toda amarrotada como é que ficou tá vendo aí aqui a parte de cima ó como é que ficou boa tampa aqui a parte de cima tem que pôr soalho de serviço para fazer aqui ó os buracos lá também não bateu daqui também não bateu nenhum fundo depois que o soldou puxou tudo aí é muita diferença puxou muito que é muita salda né que a parte de trás ó deixa eu mostrar agora do outro lado da escada e essa escada eu tive que colocar em dois aqui mesmo assim deu trabalho utilizei o macaco ali para controlar a altura aqui aí e dois chás de fenda para poder colocar os parafusos aqui o menos dois parafusos lá tá de parafuso aqui ó esses parafusos é tudo dele é o tanto parafuso que tem para montar aí ó que eu já tinha montado mas desmontei de novo para poder passar a tinta né aqui a articulação deixa eu mostrar aqui a parte de trás aí o cubo redutor aí ó é diferencial da apazona 966 aí da caterpillar aqui a parte de trás ó engatadorzão a barra de tração suporte do diferencial aí ó as mangas de eixo ó aí tem que colocar a cuíque aqui do freio né como é que ficou veste assim ó já mudou aí tá vendo ó deixa eu mostrar de assim ó a outra escada aqui ó outra escada tanque aí essa aqui também não deu certo os parafusos já melhorou aqui né já colocou já essas peças ó não é do tanto de de oxidação de ferrugem que tinha nessa chapa ó aí eu passei o tf7 né depois eu passei a tinta aí ó aí foi as duas escadas aqui ó tem que fazer a perfuração aqui ó pode ver que aqui também não bateu ó no que só dou o plano de dentro aí para fazer o tanque que no caso é o tanque eu não vou apertar esses parafusos agora que a tinta ainda tá meia mole né deixa secar bem aí depois o parafuso tem que bloquear lá pode ver que os parafusos não bateu ó aí coloquei só uns aqui eu passo a broca né esses daqui ela bateu esses dois aqui ó aí os que não bateu eu vou ter que perfurar aí ó como é que ficou bom é que tá dando reflexo ali o clarão da parte da tarde aqui ó aí é não dá para ver legal né vai ter que colocar o adesivo aqui também da engenharia se lá de cá né deixa eu mostrar agora de lá a parte de trás ali ó deixa eu mostrar de assim é que aqui não tem espaço para mostrar direito aqui ó aí quando colocar a cabine ali né a parte de cima que vai ficar legal porque deixa eu ver se consigo mostrar de assim e a parte de trás também não tá pintado né ó já mudou o negócio tá ficando legal ó acho que eu consigo passar aqui por de trás do pé limão galega aqui limão rosa ó vê se de assim ó de trás do pé de andu aqui eu tô ó tá vendo aí ó vai ficar legal ó nunca mostrei de assim é aí depois que eu colocar o outro diferenciação caterpillar na frente aí né vai ficar legal a hora que terminar vai ficar top demais ó amanhã eu vou mexer nele aqui de novo que já viu os cara aqui atrás de serviço aqui também né já meio que aqui que se pista para poder tá adiantado aqui ó ouve assim o e também como é que ficou está ficando show ó esse cada uma indestrut visuals eu vou ligar também as mangueiras no tanque de dias aqui ó aí já posso colocar disse que algo Martes ficou por baixo o sedimentador aí eu vou colocar uma proteção aqui depois que a mangueira vai sair ali ó se não arranca né olá do outro lado não porque tipo assim vou pensar estou pensando para um parapeito fora fora ali ó para tampar por baixo aí do cardão da transmissão também está ficando bom negócio gostando está ficando muito bom ainda gosta de fazer um projeto assim porque a gente aproveita esse material velho está ficando bom desse jeito já está ficando um monstro o trem deixa eu subir na parte de trás para mostrar de ali vocês já mudou porque eu vi de ontem a gente não tava montado assim né é que a gente fica mexendo em serviço dos outros aí acaba que não dá tempo de fazer nada aí o serviço não rende nem era para estar montado essa máquina ó tá ficando bom deixa eu subir aqui em cima dessa parte de trás da articulação aqui aí já estou em cima que é o sistema de articulação eu vou para outra pistão do lado de cá ó tá ficando bom mesmo ó dia sim vista dia sim a escada ó subiu aqui em cima do pneu ó olha como é que tá ficando show de bola aí depois que montar totalmente aí né primeiro eu vou terminar essa parte de baixo todinha depois vou mexer na cabine que é aqui lá ó ó muito bom aí depois que montar vai ficar show de bola mesmo óbvio olha que cepa de transmissão aí é um monstro de transmissão mesmo ó aí vai ter que mudar umas coisas no solo também que eu tive que apanhar mais pra frente esse esse chassi de baixo aqui ó aí tem que pintar o painel também aí depois amanhã se der tempo eu faço um funcionamento nele aqui eu mostro pra vocês aí no próximo vídeo falou amanhã tem mais vídeo